Quem não faz, toma, quem não faz, toma Quem não faz, toma, quem não faz, toma Quem tem no quem não faz, toma de hoje! Silvio Santos esculacha seus apresentadores de telejornal e diz que qualquer moleque o faria O Palmeiras perdeu mais uma e o Tatola não veio de novo Batman é assaltado em Porto Alegre O Corinthians é o líder do campeonato, saiba qual o critério do desempate com o Cruzeiro Vamos ajudar Dona Graça que adotou 80 animais abandonados na Cracolândia Maldição Hansen, se um gol dele mata uma celebridade, imagina um gol de título Caramba, Impa revela, qual é a idade em que a mulher mais apita sua chaleira Nossos convidados são Juan Pablo Sorim, ex-jogador e comentarista da ESPN E a cantora Sol Alac, quem não faz? Tuema! Só que não né? Tuema! Tuema! Cadê o argentino? Estão chegando Cadê a argentina? 7 e 5 agora, esse é o quem não faz toma Bom, não preciso nem falar, o Palmeiras perde, Tatola, falta Falta Mas é isso aí, é isso aí, ele sabia que o Palmeiras ia perder, ele já tinha se programado Ó, ouve Hoje o São Paulo divulgou o vídeo do jogo, do clássico E essa voz, o que que é? Essa da voz aqui é porque eu tava no Murumbi, sábado, acompanhado do Nicolas e do meu filho Eu fui também, eu também fui no jogo, eu fui lá porque a comida lá é boa, o camarote estádio lá, tem banheiro, bebido, tem sorvete no final Eu só vou lá por causa disso, e por que que tá tocando essa música de decrepito aí? Então, porque são, já completou 15 anos que o Palmeiras não ganha do São Paulo no Murumbi São 24 jogos, teve Libertadores, Paulista, Brasileiro, Rio São Paulo, todos os campeonatos que você imaginar E o Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo no Murumbi E quando a menina faz 15 anos, tem aquela valsa com os 15, aí foi isso, uma homenagem Então o São Paulo fez 15 anos, é isso? É a menina, o São Paulo é a menina Não, peraí, eu quero entender, ele falou isso, não falou? É, falou, falou Você falou isso? Quando a menina faz 15 anos, tem um baile Ele falou que o baile foi domingo, cábado Não, não é só menina, todo mundo O São Paulo tá completando 15 anos sem perder o Palmeiras Então a menina completou 15 anos Você que tá ouvindo, quem não faz calma, agora o Ângelo, Campos, o São Paulino Eu dei um exemplo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Você pôs até a valsa animal Tudo bem, isso aí é o vídeo que o São Paulo fez Independente de você, acho ou não Quem tem de prêmio? Parabéns de São Paulino Isso Né? Pelos 15 anos, prêmios de hoje, negão Tá valendo dois pares de ingresso pro baile do Abrava Que vai rolar dia 3 de junho, agora na áudio Fala grosso, velho Mais, eu tô tentando, é o máximo que chega Que vai ser sábado, agora na áudio Sábado agora na áudio, o baile do Abrava E é comemorar, tema de festa junina Festa junina Vai ter o rastapé junto E a comida, normalmente é o merenda de rua Que tá lá com o mercedão e tudo O que vai acontecer? Nesse sábado, vão ser comidas típicas de festa junina Então eu não sei o que vai ter Mas vai ter tipo pipoca, milho, churrasquinho Essas coisas todas Vai ter lá no sábado Então você pode ganhar um par de ingressos No nosso Instagram deles Quero mandar um abraço pro Juninho Tobal Que hoje eu vi que ele tá aqui Ele tinha voltado Um abraço Boa Um abraço Juninho Poderosa Isis, o número do WhatsApp Pra as pessoas mandarem mensagem pra gente 983-89-7356 Muito bem, muito bem Já tem mensagem aqui pra você Da banda O Nicolás é São Paulino? Não, ele foi lá se divertir Lá é um buffet Que tem parquinho, campo de futebol Bolinha de graça E ele foi lá brincar com o Murilo Mas ele não pode ser São Paulino? Pode também E por acaso ele é Mas foi bacana mesmo o jogo Foi legal Como o jogo de futebol foi muito legal Eu queria mandar um abraço Pro Madruga de Osasco Que gravou lá com a galera do Encrenca No Cantation Ele ouve o Quem Não Faz Toma todos os dias E a galera mandou o recado Então um abraço pro Madruga de Osasco Um abraço E também pro Carlos Módulo do Tatuapé Que encontrei outro dia O cara falou Eu não perco vocês nenhum dia Uma pergunta O Elber também é palmeirense? É Porque não apareceu? É Cadê o Elber Nantes? Cadê o cara que entende tudo em TV? Tudo bem que tudo que ele traz é repetido Deve estar na praia com o Tató Ele veio uma vez por semana e falta E falta E pede dispensa Se a gente me desse estrago com o Encrenca A gente tava morto, né? O Batman O Batman foi assaltado Eu fiquei sabendo disso Ainda ficou sabendo, Gilão? Puxa vida Sacanagem Você falou assim Pô, se eu estivesse lá eu salvava ele Lógico Eu sou praticamente o Robin Não, também não Mas por que ele foi com ele? Tem um cara lá no Porto Alegre Que ele se veste de Batman Ele escreve quadrinho Ele é um quadrinhista independente Vamos dizer assim E louco E aí o que acontece? Ele faz as histórias de quadrinho Ele é muito fã de super heróis Tudo E ele sai na rua vestido de Batman Pra vender os negócios dele Só que chegaram dois caras Ele é um Batman Parecia aqueles do metrô do Encrenca lá, sabe? Aqueles Batman meio barrigudo Assim, meio zoado E aí chegaram dois caras de moto E meteram o canhão no Batman Só que o Batman tava desprovido do bate-cinto Porque levaram todos os bagulhos dele Levaram o celular As revistas, ninguém quis levar, né? Não se faz mais Batman como antigamente Não se faz mais Batman Mas acabou Mensagem do Laércio Crivellari Palmeirense Palmeirense Quem mais teve de resultado? Resultado Tá na sua mão, Denis Ah, é? Só aqui não Não tá aqui Eu falo então, ó Eu falo e você traduz, tá, Denis? Vasco três, Fluminense dois É vice da gama Três, Fluminense dois? Isso O Fluminense perdendo vice da gama? É meu É clássico, né? Gol Luiz Fabiano, do Nenê São Paulo dois, Palmeiras zero Não, não sei Os Bambi do Morumbi Meteram dois nas Peppa Pig Aqui do Parque do Parque do Parque Que aleluia Não sei se você sabe Todo ano o São Paulo ganha no Morumbi Vitória zero, Curitiba um Sem vitória zero E coxinha Um, quanto foi? Um Eu vou falar só o nome do time O resultado você pensa no Ricardinho Atlético Mineiro dois Ponte Preta dois Patético Mineiro e as Macacas? É A Chita de Campinas Santos zero, Cruzeiro um Aí os três Maria e a Sardinha Quanto foi? Perdeu em casa O Atlético Cruzeiro É mesmo, é? Atlético Paranaense um, Flamengo um Patético lá Como é que é mesmo? Que é esse aí? Patético Não, não O Atlético Brisinha, Brisinha Ah, é o Brisinha contra quem mesmo? O Flavelado O Flavelado É que eu não tô lendo Eu tô só ouvindo Atlético Goianiense zero Corinthians um É os guinômos lá Como é que chama os guinômos? O Lagatixa O Lagatixa contra quem mesmo? Corinthians Contra os Gambá O Gambá ganhou? Ganhou É primeiro lugar Mais uma fora É líder O Corinthians O Corinthians saiu pra fazer dois jogos fora E voltou com seis pontos Isso é importante Fala O Ricardinho na escalada colocou Vou falar pra você Por que que o Corinthians é mais líder que o Cruzeiro Ontem à noite ele já tava se gabando Lá no encrenque Se gabando não Tava relatando uma informação Se gabando Chegou O Corinthians é líder Mas é tudo igual com o Cruzeiro Hoje ele foi pegar o regulamento Pra ver o que que ele é melhor Eu também sei o que é O que que o Corinthians é melhor? O Corinthians é igual em quase tudo O Corinthians só fica na frente do Cruzeiro Por dois fatores Um fator que é meu Que não é do regulamento É pra ordem alfabética O Corinthians vem antes do Cruzeiro E o do regulamento O Corinthians tem menos cartão amarelo Isso é um Critério de desempate Critério de desempate Depois de todos os outros que estão Porque tá empatado em pontos Porque tá empatado em pontos Vitórias Gol contra, vitória Saldo de gols Tudo igual Entendi Outro jogo que teve ontem também Esporte 4, Grêmio 3 Rapaz, você viu quem fez três gols em Cardinão? O Timbuto Viu, o André Balada O André Balada fez gol? Três gols Pediu música? O que ele pediu? Deve ter pedido alguma música O Pacode O amigo dele Ele fez o terceiro gol Já sacou-lhe o microfone Ah, já sabia que era E Bota Fogo 1, Bahia 0 Bota Fogo 1 E o Jair 0 Esse Jair não ganha de ninguém também, né? Não E hoje tem o jogo Chapecoense-Havaí Esse jogo pode fazer um novo líder no campeonato Por quê? Se a Chapecoense ganhar do Havaí Por mais de um gol Ela é líder isolada do campeonato Então eu tô te trouxendo pra Chapecoense hoje Por quê? Por quê? Pra ser líder? Pra ele ser líder? Mas terceira rodada Você acha que isso importa? Ah, até agora pra você importar Não, pera aí Vamos voltar a dois minutos no programa A dois minutos atrás importava o Corinthians Começar com o C E ter menos cartão amarelo pra ser líder Isso é uma informação Não tô falando que importa Até porque Tem gente já falando Ah, o Corinthians candidato a título Muito menos, né? O Corinthians jogou com dois times ridículos O Vitória e o Atlético Goianiense Todo mundo vai ganhar desses times Entendi Não é? Não sei Ah, série brincadeira Para de falsa modéstia Ontem causou problema lá no programa dele no Ding Dong Foi o Bruno e o Marrone lá Certo Aí cantaram lá Primeira coisa que ele ferrou os caras Que ele começou a mandar os caras cantarem O seu guarda do menino na praça lá Em diversão De falsa De fã E o cara falou Você tá me tirando, né? Falta, dá licença Eles são amigos Amigo até mais ou menos, né? Amigo quando um precisa do outro Aí o que aconteceu? Bom, cantaram Aí num certo momento Eles cantaram outra música Que é É quando eu bebi você chora Quando eu tô bebendo você chora Qualquer porcaria dessa que eu não lembro agora O que aconteceu? E aí o Fausto já mandou espetáculo Quantos políticos bebem O povo chora Até aí, beleza Aí o Bruno falou assim, ó É, eu não vou falar nada disso Porque ele é amigo do Joesley O Bruno da Bruna Marrone E aí o Fausto O Fausto espetou ele Mas quem escreveu essa música? Se eu conheço seus amigos Não sei o que Ele falou, não sei, lê aí Ele foi meio mal Começou uma rusga Aí o Fausto É, tipo, eu sei ler Nessa parte por minha conta Mas ele vai ficar mais legal Eu sei ler Você nunca faz isso, Denis Mas a treta foi essa, né? E aí ficou ruim Eduardo Gomes mandou uma mensagem aqui Ricardinho Nel Gambá No ano passado O Santa Cruz era líder Na terceira rodada É isso que eu tô falando O Santa Cruz caiu? O Santa Cruz caiu A terceira rodada não significa nada O campeonato vai ter uma ideia assim De quem vai tá bem Depois da décima Décima segunda rodada Aí você vai ter que começar A sentir quem vai tá bem ou não Falar em campeonato brasileiro Já tem um projeto novo, né, Ricardinho? Projeto? Projeto Luxemburgo Arrumou emprego? Arrumou Não, não foi pro Inter Foi pro Esporte Foi pro Esporte Foi mesmo? Foi Ele falou que não Mas foi E o cara do Inter Foi mandado embora também Foi, era um meio fraco É, do Inter e o Zago Foi embora O que que o Luxemburgo fez? O Esporte chamou ele pra ser técnico E ele falou Não Porque eu sei que o Inter Mandou o técnico embora Tá todo mundo falando que o Inter Vai me chamar Eu vou ficar aqui E vou pro Inter Só que o Inter chamou o Guto Ferreira Ferreira do Bahia Até quando ele tá na lama Ele é bandido, né Ele quer negociar Aí ele voltou atrás Ligou pro Esporte Falou Lembra aquela conversa lá? Vamos retomar? Agora Acertou Aí o Esporte Falou Agora não quero Vou chamar o Zago Só de raiva Agora eu entendo O Guto Ferreira Pela segunda vez Ele sobe um time Tá na segunda divisão E aceita a proposta De um time da segunda divisão Mas peraí, peraí O cara treinar o Inter É melhor que treinar o Bahia Sim, mas o ano passado Ele saiu da chapa Pra ir pro Bahia Ué, tudo bem Qual é o problema? É? É, claro Eu queria pedir uma ajuda Pra uma mulher Que eu não conheço ela Eu só li a notícia dela hoje E aí é o seguinte E eu achei legal O que ela fez Tá esse problema Da Cracolândia Que tá um inferno Isso na cidade de São Paulo, né Tá É assim, cada um tem uma opinião Tá tudo espalhado Enfim, tem um monte de coisa Um monte de zênios Não vamos nem entrar nesse mérito Mas é o seguinte Tem uma mulher que chama Dona Graça Ela mora ali na região Da Cracolândia Ali no centro Na vila do Santa Cecília Santa Cecília Aquela região ali Com a demolição Daqueles imóveis E com a expulsão Dos traficantes E dos craqueiros lá Ficaram muitos cachorros lá Cachorro, gato Porque os caras Sempre tem um cachorro Que eles ficam em volta, né E os cachorros Ficaram lá tudo abandonados Ficaram abandonados Então tinha muitos cachorros Doentes, com fome Tinha outros que estavam Perdidos mesmo Ela acolheu Todos esses bichos Eu sei que a dona Dona Graça hoje Ela cuida de 80 bichos Teve muita gente Foi presa E ela cuida de 80 Acho que são 50 cachorros E 30 gatos Aproximadamente Então ela não tem espaço Na casa dela E ela não tem dinheiro Imagina uma pessoa Que mora ali Se ela tivesse uma condição Melhor, ela não estaria Morando naquele lugar Deprimente Então se ela mora ali É porque ela está Precisando de grana Então se você conhece A dona Graça E é da região Da Santa Cecília Alguma coisa Vão ajudar Ela precisa de comida Para o cachorro Ela gasta mais de 3 mil reais por mês Só com ração Eu não tenho esse dinheiro Ela falou assim Eu estou pedindo ajuda Na rua Então dona Graça Um beijo para você Parabéns pelo que você está fazendo No meio dessa lama toda Ela foi lá e recolheu os bichos Que ninguém pensou nisso Ninguém mesmo Ficou um monte de bicho lá Eu não sei quem ela é Mas se alguém conseguir Falar com ela Manda um beijo E vamos ajudar a dona Graça É isso aí Programação dos talk show De hoje à noite Danilo Gentili Recebe Luiz Cláudio Gonzaga Comediante e roteirista Fábio Pochá Recebe Paola Antonini Modelo com prótese na perna E Sula Miranda E o Pedro Bial Recebe o Ney Mato Grosso E Bisnaguinha Vai para o inferno Seu filho da mãe O que é isso? Quem está com a rua Lá do ano Quem está com a rua Vou falar no Gentili Ele está se enroscando Cada vez mais Com esse negócio de política Eu vi um negócio agora De nada Então é o seguinte Ele se mete muito em política Eu acho que a gente Tem que tomar um partido De algum partido Não pula um partido É um partido contra O que está acontecendo Porque às vezes Uma pessoa pública As pessoas querem saber Sua opinião É a opinião Bom enfim Ontem teve uma manifestação Grande em Copacabana Contra o governo Temer A favor da direta já Tinha ator da Globo Falando contra a Globo Golpista Enfim Um monte de coisa Mas o Gentili Ele se envolve muito com isso O que aconteceu? Tem uma deputada do PT Que eu não vou saber O nome dela agora Mas deve estar por aqui Que ele Toda hora sacaneia ela No Twitter E ela acionou ele judicialmente Processou ele Quando chegou o processo Para ele ali O aviso do juiz Ele pegou e desdenhou Do processo Ele falou assim Ah não estou conseguindo enxergar Rasgou a intimação ali Colocou o envelope de volta Levou no correio E falou Estou mandando de volta Eu não consegui ler Porque rasgou o papel Então assim O nome dela é Maria do Rosário Maria do Rosário É uma deputada do PT Ele está se enroscando Mas Danilo Calma filho Calma A vida é longa Não faz isso não Você quer brincar Brincar Opa opa pessoal Calma aí Sem empurro e empurra Que tem pra todo mundo Tem tanta coisa É um menino tão bacana Educado Inteligente Bom seguimos E caiu mais um técnico né Como assim? Caiu Luiz Henrique O técnico do Barcelona Não caiu Ele já tinha anunciado Que ia sair Já tinha anunciado Mas não terminou o contrato O Barcelona estava procurando um técnico Porque esse ano Não foi aquelas coisas E aí entrou o técnico Que era do Atlético Bilbao Aí o Valverde Ele foi jogador Do Barcelona E o Luiz Henrique Como despedida Ele foi campeão Da Copa do Rei Lá na Espanha Que é um campeonato Não é dos mais importantes É como se fosse uma Copa do Brasil? Não, menos Não, menos É menos E o Barcelona ganhou de 3 a 1 Do Alavés Terceira seguida Que ele ganha Mas por que ele saiu? Esse cara aí Ele saiu porque não aguenta o WN Enche o saco O Barcelona tem que ganhar tudo sempre Se o cara perde um jogo O negro já começa a encher o saco dele Pô, e falando em despedida Teve a despedida do Totti também Eu vi um monte de gente Pô no foto desse cara Eu não sabia Pô, cara Esse cara aí Pra quem Os caras que gostam de futebol E acompanham o campeonato italiano Ele foi um dos melhores meia atacante Que a Itália já teve Ah, grande meia atacante Não, mas Meia atacante é muito importante É que você não gosta de futebol Que avança É que você não gosta de futebol Eles não sabem nada de futebol Além do futebol dele Que é bom pra caramba Ele é lindo Não, não é lindo Itália não Nariguda Olha que chato dele Ele é um cara Que só jogou pela Roma É isso aí E é um cara assim Foi disputado por times do mundo inteiro Todos Todo mundo sempre fazia proposta Ele falou Não vou sair daqui Não tem dinheiro que me tire daqui Eu não jogo Tipo o Rogério Senna assim É, o Rogério Senna Porque ninguém queria, né Mas o meu corte Ele falava assim Eu não jogo Não jogo por dinheiro Eu jogo na Roma Até o fim da minha vida E pode oferecer o que quiser Eu vou ficar aqui Até acabar a minha casa Não, ainda não Essa semana tem Copa do Brasil É Posso falar os jogos? Vai Atlético Paranaense Santa Cruz Fluminense Grêmio Inter e Palmeiras Esporte Botafogo Chape e Cruzeiro Atlético Mineiro E Paraná O Flamengo e o Santos Já estão classificados Já Já O Silvio Santos Só fica causando, né Porque ele é dono da TV Posso entregar o ouro? Ele pode falar o que ele quiser O Silvio, no programa de ontem Levou o menino lá O Dudu Dudu Camargo Dudu Camargo O menino lá O Palmitinho lá Isso E aquele Marcão Eu ia falar feijão O Marcão é aquele cara que foi despedido lá Que xingou a Luz de Milha Agora trabalha aqui Eles trabalhavam juntos Trabalham juntos Eu não vejo mais É, você não acorda cedo Aí o que aconteceu é o seguinte Os dois foram no programa do Silvio Santos lá ontem E o Silvio Santos desdenhou pra caramba Ele desdenha muito de jornalismo dele, né? Ele fala do dele, né? Ele falou É, mas apresentar telejornal qualquer um apresenta Ele falou assim O cara Fazer o que o Carlos Tramontina faz A Xerazade Ele deu o nome de um mais dois ou três lá É só eu saber ler Ele falou assim Você para na frente da câmera Leu lá o teleplonte, né? Que aquele bagulho fica passando E ele falou E aí você apresenta um jornal Aí os moleques ficaram meio assim sem graça Imagina o menininho lá Na rede Com a rapidez de Bisnaga A gente começa Só que não Para de xingar o menino Como é cornetero Eu tô falando a rapidez, meu Isso é xingamento? Você tá sendo irônico Tá sendo irônico E o Zambolti e Bisnaga Os dois nasceram quase gêmeos É mesmo? Uma fã da Maísa escreveu o seguinte Se você comer o seu próprio corpo Você vai sumir ou dobrar de tamanho? Pera aí, não entendi Daí a Maísa respondeu Calma aí que eu já repito A Maísa respondeu Nossa São seis e vinte e cinco E vocês já estão loucos Vou repetir a pergunta da fã da Maísa Da Maísa Se você comer o seu próprio corpo Você vai sumir Ou vai dobrar de tamanho? Nossa Qual é a resposta certa, Denis? Você vai sumir? Você vai sumir por quê? Porque você vai comer o seu corpo Mas ao mesmo tempo que você come o seu corpo Você come tudo aquilo Mas depois você vira fezes A última coisa que vai ficar é a sua boca Ah, é? Você se come, vira fezes e vai Aguinaldo Silva Oi Falta alguém no hospício Americano que quer virar alienígena Não acha cirurgião pra remover a genitália Ué, mas é só ir lá naquela África do Sul É o maior Nossa senhora Os caras são os mais especialistas em arrancar a manjuba lá É em série Vai da filhinha Mas ele não quer só isso Não é assim também Ele não quer só remover a manjuba Ele quer virar um ET Tem que fazer o trabalho todo Aí Ah, pega aqueles caras que viram a Barbie Que viram a Karen Dona Lúcia, amiga do Parreira Última vitória no Murumbi Fernando Henrique era presidente O Brasil era tetra O Messi tinha 14 anos O Big Brother era o 1 E o Palmeiras nunca tinha sido rebaixado É ridículo Mas faz sentido Nunca tinha sido rebaixado E não tinha mundial É isso, continua sendo Ah, desculpa, não lembro Outra da Dona Lúcia Alguém pode mudar o nome do goleiro do Flamengo? Convenhamos que Muralha não dá mais, né? Ele tomou frango? Cada dia é pior Ele tomou frango? Tá tomando, tá tomando Até na Libertadores não se classificou Mas a culpa foi do Muralha? Um só Fora Mas ele tá bem casado, deixa isso que importa Aí é seu Salarico Não, só nada Você que me falou, você me mostrou a foto dela Me deu, papai Mauro César da ESPN Calieri deixa o West Ham com uma imagem na Premier League Que é o campeonato inglês Isso Consultei jornalistas ingleses Acham difícil seguir lá Pois é Pobre tecnicamente É o que o jornalista inglês Tem a imagem do Calieri Ele não foi bem nessa primeira temporada lá Você vê que quem tem o olho na terra de cego é rei, né? No São Paulo os caras achavam que ele era gênio Não, mas ele foi pra semifinal da Libertadores Fazendo gol, incluindo no time E que quarto de quem ele dormia? Do Tiqueiro, do amigo dele, eu acho E às vezes o cara não se adapta ao campeonato Não quer dizer que ele não é bom Isso acontece Ele vai pra outro lugar e joga bem Ó o Pato, arrasando na China O Pato até foi pra caralho O Elias foi bem na Inglaterra O Rafinha do bairro de Munique escreveu o seguinte Obrigado, resenha ESPN O programa foi fera hoje Obrigado, Sorinha, Alex e Flihal O Sorinha, o programa que ele faz na ESPN domingo à noite O Rafinha do bairro foi um dos participantes E o Sorinha já tá chegando, não tá avisado? Já tá chegando Estão fazendo cadastro lá embaixo Tá chegando, né? Cadastro? Você tá de brincadeira? Ele é nosso convidado Pô, aí você tá lá liberando, né, Elis? Pelo amor de Deus, deixar o cara fazer cadastro? É, dá o RG O RN RN, que é o RG de estrangeiro Olé do Brasil Muito legal a homenagem que o Pras tá fazendo na partida ao Denis Os nomes de homenagem ao Denis Hoje no treino o Cuca chamou o Pras Falou, vem cá, vamos conversar Chamou, você viu? Chamou, chamou Eu tava, mas tenho amigos lá E tem imagens aí Ele chamou o Cuca de canto Falou assim, calma A sua confiança não foi abalada Mas na internet os pomerenses já tão pedindo o quê? O Jailson? O Jailson é top? Tão pedindo o Jailson Esse dia foi louco Você sabia que o ônibus do Vasco Quebrou, né? Quebrou Daí os caras escreveram o seguinte Indo pro jogo? Isso, isso Acharam a caixa preta do ônibus do Vasco E o motivo da pane Foi que ele tava trafegando muito rebaixado Aí pegaram um táxi Ele tava indo lá do São Genuário pra Laranjenas, é isso? Aí pegaram um monte de táxi e foi em comboio até o jogo Meu Deus Ronaldo Giovanelli Após superar câncer, Gilmar Fubá buscará talentos pra base do Corinthians Pô, legal demais o Corinthians ter dado a oportunidade Muito legal O Gilmar Fubá 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 Sem casa pra comer, sem casa pra morar e certeza que tava no paraíso Boa, vamos fazer o intervalo, a gente já volta com quem não faz Toma Oitenta e nove A Rádio Sete e quantos? Oitenta e oito Ó, os caras estão ensaiados Parece um corujão Chegando Chegando Estamos recebendo Aê Juan Pablo Sorin e Sol Alac Sol Boa noite, boa noite Sol é mais fácil, só sol Sol, sol, é sol Sol Alac a gente vai ficar assim enroscando o Alac Sol Pois é, é sol Sol E Sorin? A Regis, são Sol Alac Isso, a Regis, são Sol, o Sol, é Underline Alac Mas o nome pra todo mundo é Sol Sol, boa A Sol é cantora A Sol é cantora O Sorin, eu vou falar os times que você jogou, ver se eu esqueci algum Argentinos, Júniors, Juventus Não, mas tem que ter respeito Ela falou, Sol é cantora e você falou, eu vou falar, calma Mas tá bom, vamos apresentando por parte A cantora vai apresentar o disco dela O novo álbum dela no Disjuntor Sim Vai ser quarta-feira à noite Quarta-feira, no Disjuntor Moca É, nove e meia da noite, é isso, show? Isso Quarta-feira agora A partir das nove e meia, mas como é na Moca, a gente tem um pouquinho mais de margem Então assim, desde um pouquinho, estamos começando pra todo mundo chegar, chegando É o primeiro disco sol É o primeiro disco autoral Com as músicas minhas 100% A gente vai falar já disso com um minuto Mas cadim, fala do Sorin, aí a gente volta pra sol Daqui a pouco a gente vai mostrar a música aqui A ver se sabe o clube Vamos ver Ah, eu sei não, tá escrito aqui, né? Argentino Júlio Juventus River Plate Cruzeiro Três vezes pelo Cruzeiro, é isso? É Gosto tanto É Lázio, Barcelona, Paris Saint-Germain, Vídia Real e Hamburgo É, jogou desde quê? Desde os 11 anos de idade E você terminou a carreira onde? No Cruzeiro Terminei no Cruzeiro jogando contra e com o meu primeiro time, que é o meu time de coração na Argentina Que é o Argentino Júlio Ó, que legal O Argentino Júlio é de Buenos Aires? Sim É de Buenos Aires Do bairro La Paternal La Paternal E tem um museu lá também muito bacana, mais pequenino, mais um miúgio Sim Mas sempre foi formador de grandes jogadores entre eles Você? Não, a Diego Armando Maradona Então, já vamos começar com essa pergunta Todo argentino que vem aqui, a gente tem que perguntar Quem foi melhor? Maradona ou Pelé? Nossa, pensei que ia ser mais original É A gente tem originalidade Eu também Eu vou falar tipo, o careca, o caninja Não Maradona ou Pelé? Mas Maradona ou Pelé? Maradona? 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 E sempre fala a mesma coisa Tem uma memória emocional E uma coisa de Tu que Maradona deu pra Argentina que é o único E posso falar uma coisa? Eu nunca vi jogos de Pelé inteiro Eu sou brasileiro e concordo com o Soninho O João Gordo também O João Gordo esteve em casa Tínhamos com ele aqui um querido maravilhoso também Tem vários desertores Tem vários A gente abraça todo mundo Apresenta o programa direito pro Sorinho Apresentador da ESPN Ele sabe fazer esse negócio melhor que a gente É lógico Não Você tá arrasando Eu sou comunicador Hoje pertenço aqui no Brasil e na TV a cabo Só pra TV a cabo A ESPN Que eu agradeço muito a oportunidade Que é muito bom o programa É muito bom A minha irmã acabou de mandar uma mensagem à Silvia Ela falou que adora Ela fala que é o melhor programa de futebol que tem no Brasil Obrigado É o Resenha Esse aí tem a ver com a produtora Nós temos uma produtora Chama Elis Produtora Nós criamos o formato do Resenha Com toda a base da ESPN E é divertido demais É uma cocriação Uma parceria muito legal Deu certo Por quê? Porque criado naturalmente Sem forçar nada É assim Mas você tá faz tempo lá na ESPN Tô Tô Desde 2012 E o Resenha tem quanto tempo? E a terceira temporada Terceira temporada E é muito bom É muito legal É muito legal É Você falou isso É bom É bom Eu fazia rádio naquela época Quando jogava no Rio A gente adora rádio Ele é um craque da rádio Porque ele falou agora de originalidade E isso rola no Resenha Às vezes chega um jogador Igual o Amaral O exemplo clássico Ele ia contar a história Que todo mundo já sabia Ah, que não sei Do radinho Que não sei o que Aí o Sorin já fala logo Essa todo mundo já sabe Amaral Mas conta aquela Que ninguém sabe Essa que ninguém sabe Essa é a sacada do programa Que é bom demais E a só Argentina também Argentina também Eu tava olhando Você já morou na Espanha Já morou na Alemanha Sei lá Um monte de lugar aí Um monte de lugar no México Um monte de lugar No México E aí hoje moro aqui no Brasil Com a pessoa Aqui com a pessoa São marido e mulher Há muitos anos Mas por esses países todos Que você morou Você já cantava também Cantava Eu sempre cantei Sua profissão sempre foi cantora Não, eu sou atriz e cantora Ah, você é atriz Eu sou uma atriz Muito nova E a música faz parte De uma ferramenta Muito poderosa Pra quando você Interpreta Ia subir nos palcos E às vezes tem que cantar Então a música sempre veio junto E você já fez show em Paris Já fez show no México Onde você morava Você ia fazendo show Já fez showzitos em todos lados E agora Que legal E agora tá lançando um disco Produzido por Dudu Marotti Dudu Marotti Pra quem não sabe Ele fez Ele fez Skank Skank Patufu Já fez Uma peça Mandar um abraço Pro Dudu Um querido Eu trabalhei com Dudu Marotti Sabia uma vez? É mesmo? Conta tudo O estúdio dele ali Na Vila Madalena Continua igual Cheio de bola Parece um navio É um navio O Doutor Dedê O barco Do Dudu Marotti Do Capitão Marotti E aí é legal Porque o trabalho Talvez vem mais o pop Mais o rock E aí toda essa pegada eletrônica Uma coisa Eu queria muito trazer isso Da pegada eletrônica Porque pra mim era importante Tem a ver com uma coisa Que eu fui Fui crescendo Amando E fui incorporando E o Dudu trouxe isso Comigo muito bem Então os dois Produzimos o álbum O álbum foi feito A dois Eu vi que vieram Os músicos da Argentina Mas tem o Vila O Vilarim daqui também Tem o Menino que tocar Com a Cássia Ela Quer dizer O Fernando Nunes E o Dudu é bom De programação De eletrônico De batida De beat Tem a música aí Cadê a música dela? O que tem aí? O que tem que soltar Vamos soltar um pouquinho De uma música Que eu vou apresentar Dia 31 Na quarta-feira No Disjuntor Minha Jota Tem problema Mas vai Disjuntor Moca Disjuntor Moca A partir das seis da noite Vamos soltar Pibon Vamos soltar Pibon Um pouquinho Pibon Que Pibon Mais dançante, né gente? Vamos entrar nesse clima Quem não está dançando? Opa E não para É o Quem não faz sol Mas é bem Sorinha, sol Sorinha, jogadora Sol, cantora Gente, e o português, hein? O que você fala nesse clima? Danço como tonta Baila comigo Danço como tonta Danço como tonta Libera, gente Quem não tem um primo Um tio Ou um irmão Que não sabe dançar? Eu não sei dançar Eu também não sei dançar Então, pronto Vou contar uma coisa Que vamos fazer agora Tem três aqui Tem três que vou filmar hoje Esses três vão estar Dançando a minha música Vamos subir um hashtag Que chama Dance Virgens Ou danço como tonta Ou baila comigo Esses hashtags vão ser para as pessoas Subir os próprios vídeos Das pessoas que não sabem dançar Sensacional Porque a música, na verdade Tem a ver com isso Tem a ver com que todo mundo Pode dançar Vamos repetir a hashtag Vamos repetir uma só em português Você falou três em espanhol Que eu não entendi nada Vamos falar Dance como tonta Que é mais legal Dance como tonta Então você grava o vídeo Põe a hashtag Dance como tonta Sobe que aí a Sol vai ver E aí vai repostar lá Na rede social dela Ela vai fazer uma bagunça Exatamente Dá um play aí Ricardinho Pergunta para o Sorin O que que faltou Para essa geração da Argentina Ganhar um título importante Porque O que não faltava Era craque nesse time Que você E quase chegou Na última roupa Não, quase não Chegou Só não foi campeão Mas chegou na final Chegou na final Faltou fazer um gol Na final Foi o Agüero não Quem ficou cara a cara Com o Guaim O Guaim Teve três chances muito claras Mas a do Guaim A bola que caiu na frente A assistência do Kroos Errada para trás Aquela do Palácio E aquela do Messi Que geralmente entra Não entrou Mas foi uma grande Copa da Argentina Tomara seja na próxima Essa geração Assim como a minha Eu acho que Merecemos um título A Argentina fica ali Sempre na beira Mas também é importante Chegar na final Foram nas últimas três Eu que não entendo muito De futebol Que você jogava com quem Vamos dizer assim O auge da sua seleção ali Quem era Você e mais Dez Quem eram os dez ali Mais ou menos Você falou assim Eu vi o final De uma geração Que era a geração Do Canija Do Batistuto Ah você jogou com o Canija Do Simeone Filho da mãe Esse Canija rapaz Eu tenho duas raivas do Canija Uma que ele faz gol No Brasil E a filha E a outra que todas as mulheres Queriam transar com ele E a filha dele é linda Tem a filha Então já Angelo Já saquei seu perfil Só tem uma raiva Do Canija Tô com uma foto clássica Do Angelo Meu Deus Olha Sabe o que eu ia falar com o Sorinha Agora Tem que misturar Que essa semana O Verão se aposentou Ele fez o último jogo Pelos estudiantes E foi assim O estádio tava vazio A gente viu a despedida do Totti Estava em casa cheia O Verão merecia uma despedida A despedida do Totti Foi sensacional Eu arrepiei com a despedida do Totti E completando a pergunta anterior Eu choquei com o Redondo Cara Redondo Volante Cabeludo Eu fui Gandula do Redondo E depois Joguei junto na seleção argentina Foi um monstro Faltou jogar talvez um pouco mais ainda Com a seleção argentina Depois joguei com o Juan Joguei com o Maradona E aí quando você parou Quem era a geração? Você não pegou já esses peves Essas coisas? Sim Peguei todo mundo Ou seja Quando Em 2006 Quando fui capitão Era Aymar Riquelme Tevez O próprio Messi A gente ia sempre ter time bom Messi com 19 anos Você chegou a jogar com o Messi Na seleção? Joguei com o Leo Com o Maradona Chegou a jogar? Joguei só na despedida dele Na bombonera Que também foi incrível E foi assim Assim como o do Tocchi Imagina todo mundo chorando Porque Diego estava Estava saindo do futebol Mas nunca vai sair É assim igual que o Pelé no caso São caras que ficam pra sempre Porque foram mestres Fenômenos Extraterrestres Sei lá Depois deles tem outros Que também ficam E a Argentina agora está com um técnico novo O que você acha? Você acha que vai melhorar? Porque o O Bowser era fraquinho É, pra começar isso é muito bom Ele gosta de callejeros Gosta de Los Redondos Já é melhor É o Rogério Ceni da Argentina O São Paulo é o time mais rock'n'roll do Brasil Opa Sabia? Gostei desse O São Paulo intervala rock'n'roll Entrada rock'n'roll É E você toca rock'n'roll também? Toco, toco Com essa cara Podemos colocar um pouquinho de puentes? Vamos Pouquinhas Tá bom, gente Eu sou fácil com ele Eu sou fácil Ele fez com ele Ainda bem Não, gás É um gás Esse aí é mais rock'n'roll É mais rock'n'roll E vai tocar também quarta-feira no show Ai Um pouquinho, um pouquinho Puentes É mais que uma manhã fria e me despertava Que nunca ya não se pode ir para os muros hacia atrás Ese precio de tu risa inoportuna Tu palavra levaria a luz a la escuridão Que me ensinou por chillando a noite uma vez mais Tem uma atmosfera de anos 80 essa música né Que é um eletrônico, mas é aquele eletrônico sintetizado Sem aquele teclado Eu tenho uma pergunta pra Sol Ele acabou de falar, pô põe aí points Ele faz isso também no show, no set list Toca aquela, toca aquela E o contrário também rola Pô Sorini, você podia ter tocado aquela bola Mulher fala sempre Não tem como a gente não opinar né O que não teríamos que opinar, a mulher opina né Não, mas ela não falava de futebol Você fala mais de música que ela de futebol Ela e é companheira né Até porque a gente mistura futebol e música Fazendo um outro programa da produtora Que se chama Se Joga em Casa Acompanhamos a Champions League De fato temos o último programa no meu Facebook E JP Sorin Oficial Sábado né Na prévia, no intervalo e na final da Champions Sucesso total Live no Facebook E lá a Sol é diretora e produtora executiva do programa Então aí é ela que manda Eu gosto de mandar a gente E quem quiser assistir esse programa Onde que a pessoa pode assistir? Facebook Facebook.com Barra JP Sorino Oficial JP Sorino JP Sorino Oficial É tipo é uma pergunta E antes No meio E depois Entra no Facebook JP Sorino Oficial E aí vê Sabe por quê? Porque a gente juntou uma galera incrível Incrível Já tivemos Marcelo D2 Já tivemos o Criolo Já tivemos o Jô Ei eu quero entrar nessa festa também Pode Não precisa ser nesse sábado Esse sábado eu vou assistir lá em casa no IMAX No Esporte Interativo Mas nem o próximo Eu quero Eu quero nesse negócio Eu contribuo com o negócio também Eu lembro o Salgadinho Mas tem que levar Tem que levar Porque em casa Entendeu? No sofá Tudo igual E assim como vocês agradecem Deixa só agradecer a JIP Claro FCA Grupo Que a gente está bancando o programa Confiou na gente E é muito legal o teu patrocínio deles E eles estão aí É A gente está fazendo uma coisa muito legal Muito diferente E você me perguntava É 31 agora Quarta-feira O que? O show Dia 31 Que é quarta-feira Onde Moca? Disjuntor Moca Disjuntor Moca Eu não conheço a casa É uma casa nova Quantas pessoas cabem lá? Não conheço essa casa Parecia meio baiano É baiano Pronto Pronto Quantas pessoas cabem lá nessa casa? Um cento e cinquenta É uma casa pequena Um cento Então você vai ver o show de qualquer lugar Apertadinho que é melhor É Agora eu queria te perguntar É com banda? É com DJ? É você e o violão? É você e não sei quem? Boa pergunta Boa pergunta Não O show é assim completo Com a banda Tem DJ O DJ Marco Ele é o cara da Discopedia Muito legal Muito conhecido Tem a baterista Uma baterista feminina A Vera Toca muito E tem dois músicos argentinos O Sato Valiente E o Murci Buscairol Que me acompanham há muito tempo E são parte do meu lado A Vera Sim Ela tocava lá na Banda No Altas Horas Quando tinha a Banda das Minas A Vera é Ah e falando de tudo gente Dia três Dia três né Dia três Dia três a noite Vou estar no Altas Horas Tocando Com a banda E apresentando meu music video Da música Pibon Que é essa música que a gente colocou Em primeiro lugar É e pra completar dia dois Em todas as plataformas digitais É isso que eu ia falar Porque hoje não tem mais disco Você grava um disco Teoricamente Mas você disponibiliza E videoclipe Essa música tem um videoclipe Aquela brincadeira Da hashtag Pra todo mundo também se soltar Tem a ver com o videoclipe É uma compilhação E a galera Todo mundo sabe Porque tem a ver com isso Na verdade essa música Mas você tem que falar antes Que eu queria meu vídeo lá no clipe Você vai estar lá Eu vou te filmar agora Galera Depois vocês cobram Dessa turminha aqui Vai ter hashtag E eles dançando Vamos fazer É isso mesmo Sorin Esse fim de semana O Arsenal ganhou a Copa da Inglaterra Ganhou do Chelsea Por 2x1 Saiu, saiu mal Saiu brigando aí com o presidente Falou Até que eu não morrer O Benfica nunca mais vai ganhar uma Copa Internacional Olha que ele tá vivo Tá Misericórdia Pra quem não sabe A maldição do Hansen É o seguinte Quando o Aaron Hansen Faz um gol Naquela semana Morre uma celebridade Ele já matou Aperta Ele já matou Vamos lembrar Me ajuda a lembrar Que eu não vou saber O Whitney Houston Já matou O ator Robin Williams Bin Laden Calbi Peixoto Steve Jobs Amy Winehouse Foi ele, não Amy Winehouse Não, foi ele E agora Esse fim de semana Ele fez um gol E um gol de título Ou seja Vai morrer uma super celebridade Não é uma celebridadezinha É Um gol de título O Sorinha só É ESPN É canal no Facebook É disco Vocês estão com uma grana Vocês podiam comprar Um avião do Elvis Presley Opa O avião do Elvis Presley É baratinho É um Tá um milhão e quatrocentos É muito menos do que Do que o AS pediu emprestado Pro JBS lá Ele tinha um avião Quando ele Quando ele era Né Vivo Tudo Que ele mesmo decorou o avião Era um avião Pra ele fazer as turnês dele Mais interna Nos Estados Unidos E ele pediu pra fazer Um tapete vermelho Banco de veludo Não sei o que E agora tá 30 Não deve voar mais Essa porcaria, né Deve ficar lá Só com o avião Ah, mas deve ser Ficou um museu Imagina fazer um museu Dentro do avião Será que não voa? Vai ser leiloado O lance mínimo É um milhão e quatrocentos De nosso dinheiro Amor Amor Isso, pede com jeitinho Só Meu amor Tapetinho vermelho Banco de veludo Banquinho de veludo É o Não, não Ok Eu já vi isso Em algum lugar É Gente, imagina Se fosse tão fácil Estamos, né Gente, estamos aqui Vamos pôr mais uma Qual? 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 Passou Vamos pôr tiki-taki Já que estamos com o velho Ah, por isso que você falou Do tiki-taki A gente tá falando Que a minha cabeça No tiki-taki Ela deixa deles Ela deixa O negócio aqui tá finado Muitos tanos juntos O Cazão tá mandando Um abraço, Sorinho Abraço, Cazão Daqui a pouco ele tá chegando aí Ele tem um programa aqui Daqui a pouco Às nove da noite Com o Zé Luiz Marcelo Rubens Paiva E o Branco Melo Branco Melo Quem vai ser campeão brasileiro, Sorinho? Uma pergunta fácil Música Ou vai tocado Depois da música Depois da música Se responde Tomara continua Assim como vai Tiki-ta-tiki-ta Me convido a los momentos En un trance sin luz Bajando el ascensor Tiki-ta-tiki-ta Anestesiada en recuerdos Y el sonido implacable Del reloj Essa música também vai estar no show No Disjuntor Moca Quarta-feira Moca Showzinho pequeno Pra galera ver de perto a Sol Cantando com a banda Essas músicas produzidas por Dudu Marotti Em todos os autorais A Bruna Gagliardi da Vila Mariana Mandou uma mensagem Falou o seguinte Sol, linda e simpática demais Belo casal Obrigada, beijo Eu perguntei aqui na hora Quantos anos vocês estão juntos? Dezoito Dezoito? Eu era adolescente Você é muito novo Eu fiquei com 13 anos Doze anos e meio É Rua da Moca 1747 O lugar é muito bacana Vamos tomar uns drinks Vocês têm filha? Temos uma linda, maravilhosa Chama Elisabeta Elisabeta Quantos anos? E ela nasceu aonde? O que é verdade exatamente. Porque por conta do sorim ter girado o mundo inteiro, aí fica difícil pra um filho de jogador, ele às vezes nasce num lugar, alfabetiza em outro, cria um amigo lá, volta pra cá. Ela é pão de queijo, total. Ela é mineira? Ela é mineira. Ah, trembão. Ah, trembão. Ah, que trembão. Ela é mineira, gostosa, maravilhosa. Tem as duas nacionalidades, oito. Ela nasceu em Belo Horizonte, muito mineira, ama, e também, logicamente, tem a nacionalidade argentina. Ah, então, olha lá. E atleticana, sorim. Não, por favor. Não, por favor. Ela nasceu e já num mês já era campeã mineira. Então ela já entendeu desde o verso que significava o nosso corpo. Bom, e tem uma coisa assim, de respeitar e querer as duas nações. Isso aí é muito legal. A gente derruba muita fronteira, né? A gente trabalha muito isso. Isso é muito legal. Na música, na comunicação. Você tem contato com bastante músicos, então, brasileiros? Claro, na minha banda toca músico brasileiro, sempre, sempre. Meu álbum foi feito aqui na Argentina. Os músicos eram argentinos e brasileiros. Eu toquei aqui. Pra nós, isso aí é um conceito de vida. A gente não divide, a gente suma. Existe esse negócio de, ah, rivalidade é legal. Como ele falou, no futebol faz parte. Lindo, divertido. Mas na vida real, a gente acredita que na suma, nas diferenças, a gente sempre... Na vida real, então, todo mundo ferrado, é verdade? Não, não estamos, não estamos, não estamos, não estamos. Isso aí, assim, é só a gente. Qualquer brasileiro que for pra Argentina, você vai perceber. Quando você chega lá, você é muito bem recebido. É amor e respeito total. Os argentinos adoram os brasileiros. E a gente, muitas vezes, não cai, não cai a ficha, né? De nós, da força que poderíamos ter com Latinoamérica junto. Imagina a seleção com o Messi e o Neymar, o Soares. Vamos pegar um pouquinho duro do ar, então. O Messi e o Neymar. Tá lindo, né? Ah, pega o chico. Tira o futebol, porque cada um tem sua potência. Mas imagina se... Culturalmente, politicamente. Claro. A gente podia pegar a plantação de capucheta do Uruguai, o vinho da Argentina. Pá mal, pá mal. Se é assim, pá mal. O que eu tô falando, a mistura foi bem legal. Tá falando uma coisa que todo mundo ia respeitar, né? Momento Maguila. Os ganhadores dos ingressos pro baile do Abrava foram a Thaís Gomes e o El Prada. Boa. O Baile do Abrava quer no áudio. No áudio, esse sábado, dia 3. Sábado, dia 3. Vai ter festa junina lá, as barraquinhas típicas lá pra quem quiser. E aí, tem algum grande pra mandar recado aí? Não, só o recado principal que dia 31 tem um showzaço no disjuntor Mocas. Dois da noite. A Sol vai fazer um show espetacular lá na Mocas. Vamos lá, gente. Dá um sábado todo mundo. Pode passar? Pode passar. Você vai mandar beijo pra alguém? Quer mandar beijo? Tem certeza? Eu quero agradecer aqui, antes da Sol e do Sorin, de se despedirem. Quero agradecer todo mundo que assistiu Encrenca ontem. A gente fez um belo no programa. Ontem, 8 da noite, né? Na Rede TV, a gente faz um programa que é das 8 às 10 e meia, quase 11. Quase, você vacilava até de manhã. É, porque aí, às vezes, o juiz sobe a placa. Aí vai mais 4, 5, 5, mais meia hora. Mais 4, né? A gente faz com uma alegria, com uma felicidade. E aí, vê o resultado que a gente teve hoje. É muito satisfatório. Muito obrigado a você que assistiu Encrenca, você que é o V89. E aí, o Sorin. E aí, é só agora deixa eu dar um recado. Aqui é só mais uma mensagem aqui do Guilherme, do Grajaú. Manda os parabéns, Sorin, pelo resenha. O único programa de futebol que eu consigo assistir, ó. Valeu, Guilherme, que é como nosso amigo crioulo de Grajaú. Um forte abraço pra ele. Pra todo mundo. Eu só vou repetir a rede da Sol, né? Boa. Sol, underline, alack, no Instagram. Como escreve alack? A-L-A-C de casa. Ah, tá. A-L-A-C. Alack, bem simples assim. Sol, underline, alack. E o Facebook, e isso, é... Jota, já tava no meu. É Sol, alack, oficial. Tudo junto. Sol, alack, oficial. Segue lá, Sol, pra saber das informações do show. Manda um recado só do seu show de quarta-feira. Espero todo mundo, gente. Espero todo mundo. Vamos dançar, vamos nos amar. Vamos escutar música, escutar um DJ bom. Uma cantora que tem muita coisa bacana pra contar e pra se divertir junto. Vamos dançar. Vamos dançar. Fiquem de olho no videoclipe, até porque o diretor do videoclipe é um cara muito especial, que é o Anselmo Ramos, um cara muito criativo, um criativo muito foda. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Sol e Sorim. Sensacional o recebo de vocês aqui. Obrigado a vocês e parabéns pelo programa. A gente sempre que tá no carro, tá ouvindo oitenta e nove. Muito obrigado. Obrigado mesmo. São convidados sempre, quando quiser, pode voltar que a casa tá aberta. É isso aí, amanhã a gente volta com Quem Não Faz... Toma! Fim de jogo. Quem Não Faz...